Essa aqui é especialmente pra quem tem um amigo de verdade Quem tá com seu amigo de verdade, dá um abraço nele aí Hoje não vamos ostentar o dinheiro e nem a bebida Vamos ostentar nosso amigo de verdade Então canta assim ó Graças a Deus a missão foi cumprida Ainda tô, tô feliz da vida E agora só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo É, vou matar de velho recalcado Quando eu brotar de landirouve do lado Quando eu postar minhas fotos no Instagram Tirando onda nas ilhas Caimã Quando eu chegar com os meus amigos Pra barolar no camarote de vidro E os garçom fazendo fila Com as garrafas de xandom e tequila A mulherada em desespero Do lado dos irmãos Só pode ter modelo Quem tá gostando Quem tá gostando, levanta a mão E canta aí que é mais uma do Ticão Assim, tô vida toda, tô feliz da vida Graças a Deus, missão cumprida E agora só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo Vou matar de velho recalcado Quando eu brotar com o DJ do meu lado Quando eu postar minhas fotos no Instagram Tirando onda nas ilhas Caimã Quando eu chegar com os meus amigos Rabarolar no camarote de vidro E os garçom fazendo fila Com as garrafas de xandom e tequila A mulherada em desespero Do lado dos irmãos Só pode ter modelo Quem tá gostando, levanta a mão Abraça o seu amigo, momento de ostentação Vai, vai, vai Tamo rico, tamo rico Rico de saúde, rico de amigo Vai, tamo rico, tamo rico Rico de saúde, rico de amigo Vai, vai, vai Anderson Sago é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau